Boa noite a todos. Major Fabrício, subcomandante do 5º Batalhão de Bombeiros Militar, Uberlândia, Minas Gerais. Nesta data, nós somos acionados por volta das 18h20min para uma ocorrência a princípio de queda de aeronave. Deslocamos para a Sena, trata-se de local de difícil acesso e, conforme informações do solicitante, a aeronave de pulverização agrícola somente com o piloto deslocava-se no sentido Uberaba, Uberlândia, quando, em perímetro rural, aproximadamente 20km da cidade de Uberlândia, ela perdeu força e veio a cair. No interior da aeronave, um ocupante, vítima, sexo masculino. O mesmo foi atendido pelas equipes do Corpo de Bombeiros e do CIAT, vítima consciente e orientada, com suspeita de fratura em membro inferior, perna, membro superior, braço e traumatismo crânio-encefálico, TCE, com ferimento corto-contuso, na fronte. O mesmo estava consciente e orientado e, após o atendimento pelas equipes do Corpo de Bombeiros e do CIAT, foi conduzido para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. É importante salientar que, quando dá chegada das equipes do Corpo de Bombeiros, o mesmo encontrava-se encarcerado no interior da aeronave. O local foi devidamente isolado, de maneira a manter a preservação da cena, assim como os órgãos competentes, como ANAC, SENIPA, Perícia Técnica da Polícia Civil e Polícia Militar, foram acionados para a ocorrência. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto